Oh, eu tô comendo a pimenta? Não, mostra a língua aí, oh! Né, 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 eu não comi Rati, vou pegar uma pimenta não? Você cala a boca! Você cala a boca? Coitado, Rati, mas eu tenho que calar a boca E aí, pessoal turminha, tudo pra vocês trazer mais um vídeo aqui no canal E esse vídeo, galera, é o desafio da pimenta Quero ver quem vai comer essa pimenta aqui Mas antes, vai deixando o like Não, o que foi? O que foi, oi? É, mas vocês é parra, hein, gravando aí Mas hoje, galera, vai deixando o like, inscreve-se no canal Se inscreve-se na descrição, pra toda vez que eu salvo vídeo no canal Vocês ficaram sabendo E o YouTube não cabra nada pra você, deixa o like pra você se inscrever Vai tá me ajudando muito, parra, velho O maluco é brabo Desafio 1 dos 6, comer aí, ó Desafio 1 dos 6, você Come, ó Come já Pega uma lá, magra Não, a magra que você achar, a magra é essa aqui, prometo Mastiga Vá lá, comigo Você que é braba Você que é braba Ô, você tá comendo a pimenta? Não, mostra a língua aí, ó Meu mesmo Eu não comi Eu não vi Agora eu comi outra O que foi, moço? É a seguinte vez, pegar mais pimenta Engoleu? É ruim, ó, gostoso? Não, delícia, docinha Que nem mel, velho Docinha Docinha que nem mel Esse daqui tá mais gostoso Ô, eu tô com a inspiração Olha, esse daqui tá bem que nem mosa O que? Vai te desbovelar na comida, não? Você cala a boca Você cala a boca Cadê minha pimenta? Coitada, gente, mas eu tenho que cala a boca Meu pai, ele pega assim, ó Vai, agora eu sei Deixa eu gravar o seu dono do canal Não, mas eu vou comer não Tá louco Vai, Sam Pera aí, deixa eu tirar a pimenta Ué Ué, corre pra babar É pra mascar igual o Jó Jó jogou fora? Hum 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 Gostoso Gostoso, né? Gostoso, né? É gostoso É gostoso, né? É gostoso Abra a língua, abra a língua É gostoso Ah, eu pensei que você tinha comido Vai, agora vai comer Agora vai comer? Anda logo Não, bota na hora Mas eu vou dar ataque de pedido Você comeu, eu como aqui Agora, sem gravar Mentira, você vai comer não? Anda logo Sem gravar, sem gravar Pra não correr Ô, eu tô babando Pega a mais pequena aqui Não, me dá a mais pequena Não, é dele, é dele Deixa eu correr Não deixa eu tirar a língua não, velho Não, Samuel, não Samuel, não Você é o dono do canal Tem que comer a maior Não, você vai ficar raiva Aí, você vai Não, vai Não, vai Nada Não, moço Não, é tudo Não, é tudo Tudo, você é louco? Ei, pia, tudo Eu vou cuspir? Ué, é pra cuspir Água, mastiga Não, nós tá vendo seu tempo Mastiga Já doeu, não Não, traz água lá, velho Não, não, não dá pra comer não Agora você erra Dá pra comer não, velho Não dá pra comer não Você comeu, pão Eu tô babando, velho Não, João, como você deu conta, velho Eu só... Pega lá Não, olha aqui Dá outra aí, me dá outra aí Aqui o pedacinho, eu jogo o pedacinho tudo fora Ah, pô, ônique Quero ver, não, vai Só o pedacinho, só coloca o gozinho Então Mastiga Não, mas dá só quebra Mastiga e mostra na língua Duvido-se coragem Vai assim Trita na língua Vai assim Abre a boca A pimenta aqui vai dar pra ver Abre a boca Abre a sua boca Abre a sua boca Não, tá de barra da língua Enguleu, enguleu, sei isso Olha lá Olha aqui o cara assim Não, tá lá Mastiga, mastiga, mastiga O vídeo vai ficar muito grande Não, não, é mastiga Não, é mastiga Só mastiga Só mastiga Mastiga, agora quebra ela Só quebra e joga fora Ah, quebrou? Mentira, quebrou não Não, quebrou não Não, não, o quê? Você virou pimenta Mô, pimenta do reino é mais brava que isso aí, mas O quê? Vai lá, o quê? Mentira Pode eu colocar na boca Morde Aí, tá bom Dejeito Pode jogar fora Queimou, queimou Só dejeito aí, já queima Dá no dente ainda, quer ver? Faz sim Tá, não Então galera, é isso pra ouvir Se você gostou, deixa o like Se você não gostou também, deixa o like Porque o like me ajuda muito Inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Para toda vez que você gostou do vídeo no canal Para vocês ficar sabendo Eu não compro nada Para você deixar o like Para você se inscrever Vai estar me ajudando muito, galera Então um abraço Valeu, é nóis E fui Fui